Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e vou fazer aqui de novo um convite para o sétimo Dungeon das Gerais que vai acontecer no dia 27 de abril, no próximo domingo, está pertinho, 27 de abril de 2014 vai ser de 9 horas da manhã até as 15h30 da tarde e vai acontecer no Shopping.verde, na rodovia MG030, 2255, em Nova Lima e eu vou botar aqui embaixo os links do site do evento para quem vai, a turma que é mais aqui de Belo Horizonte, para quem vai lá para o shopping eu combinei com o pessoal de encontrar em torno das 8h30, 8h40, lá na frente da loja Cobold que fica na Savassi, a Cobold's Den, que é uma loja de RPG, que é a loja mais doida demais de Belo Horizonte todo mundo que curte RPG tem que ir lá, vai lá, virou Mega Point, massa velho então a gente vai encontrar lá, reunir lá e dali a gente vai pegar o buzuzão para subir lá para o Shopping.verde, porque eu por exemplo não conheço então combinei com o pessoal assim então esse Dungeon das Gerais, no último, eu ia ir no último mas eu estava com uma gripe violenta sem poder falar minha voz até, estou começando a voltar ao normal mas nesse vai ser massa velho, o tema principal vai ser o Western vai ser Bang Bang, mas vai ter jogo, um monte de mesa de RPG eu mesmo vou mestrar Old Dragon, que é a aventura que eu tinha preparado para o outro vou mestrar dessa vez indo lá no site Dungeon das Gerais tem um lugar lá onde você pode já fazer a sua reserva do seu lugar mas sempre tem mesas de RPG para jogar, card game, o evento é gratuito pode ir todo mundo, chama seus amigos, chama quem quiser conhecer RPG chama quem já jogou há muito tempo, quem está querendo conhecer grupo o povo vive me mandando mensagem eu moro aqui em Belo Horizonte, quero conhecer um grupo, montar um grupo de RPG então vá nesses eventos, conheça o pessoal, frequenta lá a Cobalt's Denk você vai conhecer uma turma, tem uma turma enorme, um pessoal animadaço aqui em Belo Horizonte mandando ver no RPG, trazendo, sei que jogou RPG muito tempo atrás dá um pulinho lá no sétimo Dungeon das Gerais então repetindo, vai ser dia 27 do 4 de 2014 o tema vai ser o Western, vai ter algumas mesas assim com alguns RPGs doidos demais e eu vou estar lá também, vou falar um pouquinho tanto, um pouquinho de RPG Old School eu preparei umas coisinhas assim, sobre o RPG Escola Véia o jeito velhão, toscão de jogar o D&Dzão velhão que hoje a gente joga, eu jogo por exemplo Old Dragon como uma volta a esse Escola Véia, esse estilo assim, meio improvisadão, meio piradão e eu vou falar também um pouquinho do Marca da Caveira que é o romance que eu estou escrevendo parte de uma trilogia, trilogia do cenário Legião que vai sair, que é um cenário de RPG que vai sair para Old Dragon que eu também estou ajudando a escrever, a desenvolver o cenário um cenário de fantasia medieval brutal eu vou falar um pouquinho lá do Marca da Caveira de como é que está sendo escrever esse romance gigantesco e tal está grande e tudo então vou trocar um pouquinho de experiências e depois vou mestrar uma aventura lá para a galera que estiver lá ok? além disso, para estimular, eu vou sortear um Dust Devil RPG e um Blood and Honor RPG também todos os dois da Redbox da editora Redbox que é um RPG de samurais, doido demais e um RPG de Bang Bang, doido demais mas vou estar sorteando entre quem for participar lá do evento ok? então é isso aí pessoal Dungeon das Gerais, sétima edição dia 27 do 4 aguardo todo mundo lá até mais Tchau!